A SEMAS tem sete unidades de acolhimento para criança e adolescente e nós seguimos as programações normais de comemoração. São crianças que foram destituídas das suas famílias por negligência, abandono, entre outros problemas, e o juizado nos encaminha. Então, são filhos do município. A gente tem com eles um cuidado, coloca na escola, e nessas atividades comemorativas nós envolvemos todas as secretarias para junto comemorar, brincar e fazer a integração entre eles. Então, hoje aqui nós temos todas as unidades brincando, vai ser um dia de festa, e a gente está com as doações dos brinquedos das secretarias do município. Hoje, como nós estamos no mês da criança, hoje foi resolvido fazer a festa das crianças e todas as casas institucionais da Prefeitura Municipal de Maceió ser realizadas aqui na nossa casa, no Acolhir. Uma festa para as crianças.